Fala galera, beleza? Sou o Matheus Tomoto e hoje eu estou com um cara aqui, meu, Leandro. E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e aqui com o Matheus. Ele vai falar um pouquinho dele, mas já adiantando, o cara tem o maior portal de administração do Brasil e talvez um dos maiores da América, né cara? Língua portuguesa, se você procurar no mundo é difícil encontrar um portal, um volume de conteúdos que o Administradores tem e também uma audiência bastante representativa na área de administração e negócio. Legal, o cara acabou de palestrar aqui, bater um papo com o pessoal do Powerhouse e a CEO do administradores.com e você é sócio do Flávio também, né cara? Também, Flávio se tornou sócio em 2013, 2014, né? A gente fechou o deal aqui no administradores.com. Mas fala um pouquinho de você e pra galera que ainda não te conhece. Então pessoal, o administradores.com, vou falar um pouquinho de mim, né? Como todo jovem, eu passei por muitas dúvidas na hora de escolher, que carreira escolher, né? No terceiro ano, colegial. E estava totalmente perdido e acabei escolhendo curso de Direito, não me identifiquei. Acabei fazendo também Ciências Sociais, Matemática, Jornalismo. E nesse processo de troca-troca de cursos, eu fui me conhecendo e me peguei lá nas aulas do curso de Direito estudando administração. Então, quando eu vi que eu estava, né, durante os fins de semana fazendo cursos de administração, leituras de administração, chutei lá o pau da barraca, como se diz, né? E larguei totalmente o curso de Direito e prestei vestibular para a administração, que foi realmente, assim, amor à primeira vista, né? E foi numa época, justamente, que a internet estava começando no Brasil. E nessa efervescência da internet, com essa paixão da administração, isso aí acabou se tornando aí um terreno fértil aí para o surgimento de uma ideia, que eu tive no ano 2000, de criar um portal na área de administração, que não existia... a gente tinha, assim, vários veículos na área de negócios, dos veículos tradicionais. Então, você tinha exame, tinha o CSA, tinha os jornais, o valor econômico, mas nenhum portal que fosse específico, né, na área de administração e com uma natureza colaborativa. Caramba! Então, foi aí, assim, foi essa ideia no ano 2000, que foi nascer apenas com o formato de portal mesmo, né, em 2004. Uau! E hoje é o maior de todos, né, cara? Então, assim, são 13 anos, né, de história, e, assim, cada dia é uma conquista nova, né, você sabe como é que é a vida empreendedora, a gente não tem um ponto de chegar, né, então essa jornada empreendedora a gente vai, né, o passar do tempo, conquistando mais espaço, mais pessoas, né, com a nossa mensagem. Parabéns! Você é um exemplo, cara, inclusive pra mim. Não, cara, você que é um exemplo aqui, eu me tornei fã do Matheus, eu conversei com ele, eu tenho também um podcast, que é o Café com ADN, e agora eu não vou lembrar qual é o número. É o 30. O número 30, olha aí, um número fechado, procurem lá, administradores.com.br barra podcast, o episódio número 30. Eu tive o prazer de conversar com o Matheus aqui, conhecer a história de vida dele, fantástica. Fiquei muito inspirado, né, e inspirado a melhorar cada vez mais, né, acho que isso é interessante, assim, quando a gente tem esses exemplos, que mostram pra gente que se a gente sair da zona de conforto, se a gente parar de mimimi, de se vitimizar e, enfim, ter um projeto, ter uma ideia, ter um propósito, uma missão de vida e cair em campo, né, pra correr atrás desses objetivos, a gente consegue. Não existe, não acredito, assim, em pessoas que são, que têm um dom divino, que têm um dom virado pra lua. Não, acredito em pessoas que realmente, né, que acreditam em si, que correm atrás, que batalham, ralham, enfim, né, e é assim que a gente consegue as coisas nessa vida, né, pessoal? É o TBC, né, cara? Exato. Tira a bunda da cadeira. Exato. Se você pudesse deixar um último conselho pra essa galerinha, imagina um jovem de 22 anos que tá assistindo a gente agora, o cara tá meio, não sei muito bem o que fazer, não sei se eu tô feliz na minha faculdade, não sei se o emprego, o estágio que eu tô fazendo é um estágio legal, não sei se eu empreendo, se eu continuo no mercado. Perfeito. O primeiro passo é você realmente parar, né, e começar a escutar você mesmo, escutar seu coração, escutar o seu interior, passar por um processo de autoconhecimento. Eu passei por esse processo também de forma acidental, eu fui vendo as coisas que eu não gostava de fazer. Então isso foi... O que é muito importante, né? Então assim, eu ia fazendo testes, aí eu... Direito. Ah, isso aqui não sabe, não me toca, não é a minha paixão. Aí fui jornalismo, gosto muito de escrever e tal, mas não era, carreira jornalística não era uma coisa que me atraía. E aí assim foi, né, matemática, não sei o que eu tava com a cabeça, não tem, eu sei que você não era muito bom em exatas, né, mas eu era péssimo, né, então aquilo tava me enlouquecendo. Enfim, ciências sociais, gostei muito, uma base teórica muito boa, mas muito teórica, brincadeira, sentia falta da prática. Então assim, nesse processo, né, de vendo o que eu não gostava de fazer, eu fui descobrindo, incrível, né, as coisas que eu realmente, né, despertava, né, paixão, entusiasmo em aprender mais. Então eu acho isso muito importante, é o primeiro passo, esse autoconhecimento. Partindo do momento que você se autoconhecer, se você se autoconheceu, você tem que ter a coragem de tomar as decisões. E assim, muitas vezes não é fácil, por exemplo, você largar um curso, eu larguei uma faculdade de direito com a metade do curso, já cursado, né, embora eu tenha voltado depois pra concluir, mas por um motivo, um motivo bastante especial, que era pra poder estudar com a minha esposa, né, então só porque ela era minha colega, em sala de aula, eu concluí o curso de direito. Se não fosse por isso, eu teria deixado abandonado, né, e, enfim, então esse processo de autoconhecimento, tomar as decisões, né, decisões corajosas, isso envolve, às vezes, contrariar a família, né, então você tá lá, cursando o curso, a sua família investindo em você, esperando uma resposta, você diz, pô, mas não é isso que eu quero fazer. E aí, o que eu faço agora? Vocês me apoiam a tomar essa decisão de largar tudo, começar uma nova carreira, ou empreender um negócio, então isso é muito importante, assim, você também vai ter que desenvolver, assim, as suas habilidades de negociação, de convencimento, de persuasão, até pra conversar aí com seus próprios familiares, né, sobre as suas decisões. É importante ter o apoio da família, né, nessas decisões que a gente toma, e, enfim, a partir daí, desse momento que você tomou as decisões, você se autoconheceu, você teve uma ideia, tem um projeto, um projeto de vida, toca a ficha, baixa a cabeça e vai fundo aí. Até que uma hora dá certo. Exato, né, não tem problema errar, a questão é, a gente tem que errar de forma o suficiente, até que uma vez dá certo, né, de forma alguma, né, acho que o erro faz parte desse processo de aprendizado, o processo de aprender ele é marcado por erros que você comete, importante, lógico, você saber aprender com seus erros, né, e os erros aí trazem as maiores missões, acho que, da vida, né, quando a gente comete erros, a gente aprende. O importante é não ser cabeça dura, né, de cometer um erro, não reconhecer o que errou e continuar errando. Incrível, cara, esse papo, porque a galera de casa não sabe a surpresa, em primeira mão, então vai estar sabendo agora, a gente está começando a preparar um conteúdo do módulo só de autoconhecimento. Que bacana! E numa próxima etapa, a coach, para esse jovem se identificar quem ele é, quem ele não é, o que ele realmente quer ser, para a gente dar as ferramentas para que ele realmente seja um jovem de sucesso. Muito bom! Importantíssimo isso aí, pessoal, é o primeiro passo para a vida, né, se você é uma pessoa feliz, realizada, você tem que se conhecer, isso é um passo básico aí, o caminho aí da sua iluminação, para fazer dessa vida uma vida feliz, né, que você seja uma pessoa realizada, é isso aí. Era surpresa, mas acabei falando, então se você quiser saber mais, se inscreva aí no canal, fica aí com a gente, se inscreve no nosso Facebook também, e pô, acompanha o Leandro no Café com ADM, e não esquece de ver o meu, o número 30. Show de bola, pessoal! Galera, obrigado, até a próxima! Prazer, pode comigo! Valeu! Tchau, 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 tchau,